Namaskar! Tudo bem com vocês? Meu nome é Tarsila, bem-vindos ao canal Índia Sem Limites. E hoje eu estou aqui para falar a respeito das mulheres indianas, né? Muitas pessoas falam dos homens indianos, muitas de vocês, muitos de vocês também, querem saber sobre os homens indianos, né? Principalmente as mulheres, que estão aí apaixonadas por indianos virtualmente. Na maioria das vezes é isso que acontece. Então, mas hoje eu quero falar sobre as mulheres indianas, tá? Porque tem muito a ser dito sobre elas também. Mas antes de falar, antes de começar o vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês essa máscara linda do Krishna e da sua amada Radha, Radha Krishna. Em breve essa máscara vai estar à venda, olha só, para você ver os detalhes. Não sei se dá para ver aqui se está focando, mas é muito linda. Eu estou apaixonada por essa máscara e em breve ela vai estar à venda com alguns outros produtos também. com estampas que têm a ver com a Índia, tá? E é isso aí, pessoal. Vamos começar o vídeo. Pois bem, as mulheres indianas, né? Primeiramente eu preciso falar algumas coisas, assim, sobre elas que eu observei ao morar na Índia por dois anos e meio. Para quem não sabe, eu moro na Índia ainda, tá? Eu só estou no Brasil por causa da pandemia e estou presa aqui, tá? Mas enfim, vamos lá. As mulheres indianas, elas são realmente muito reservadas, tá? Isso foi o que eu percebi delas. Elas são muito reservadas, elas não fazem amizade facilmente. Mas também, uma coisa é fato, vai depender muito da classe social daquela mulher, tá? Porque se for uma mulher que mora, assim, em Delhi, Mumbai, uma mulher de grande cidade, uma mulher que é estudada, que realmente tem grana, né? Que a família tem grana, ela já vai ter uma postura um pouquinho diferente a respeito, por exemplo, de fazer amizade com uma pessoa como eu, que sou estrangeira, né? Elas já são muito, ainda mais reservadas, ainda mais distantes e ainda mais difíceis de se comunicar, né? De chegar nelas. É muito difícil chegar nas mulheres indianas. Assim, no geral mesmo. Só que tem algumas que são mais abertas. E eu percebi que as mulheres mais humildes, elas são mais abertas. Elas têm mais curiosidade a respeito de estrangeiras, né? Realmente isso é uma coisa comum na Índia, quando você vai pra Índia, até mesmo como turista. Se você é uma pessoa tipo eu, que é loira e branca, enfim, você vai chamar muita atenção. Eles vão te tratar como uma celebridade, praticamente. Eu até me sinto meio mal com isso. Mas, realmente, dá pra perceber que as mulheres mais humildes, as mulheres indianas mais humildes, elas têm, assim, uma abertura um pouco maior pra falar com você, pra falar de onde você vem, como é seu nome, você quer tirar um selfie comigo, sabe? Mas, claro, isso é uma abordagem, né? Uma abordagem que, assim, o povo indiano, no geral, tem para com os estrangeiros, tanto homens como mulheres. Isso não significa que é uma amizade, né? Eles vêm te abordar, porque eles acham você interessante, eles acham você diferente. Mas, assim, pra fazer amizade mesmo, é difícil. E eu devo dizer que eu só tenho duas amigas indianas, assim, amigas mesmo, né? Amigas mais próximas, diríamos assim, mas, mesmo assim, ainda é um pouco complicado. Nunca é muito fácil fazer amizade com elas. É a mesma coisa que fazer amizade com algumas pessoas, algumas mulheres de países árabes, né? Mulheres muçulmanas, mulheres que vêm de países de origem persa, como o Afeganistão também. Eu conheci muitas mulheres desses países, mas nunca foi muito fácil me aproximar delas. Claro que eu tenho algumas amigas, sim. Tenho amigas do Afeganistão também, do Irã, mas nunca é muito fácil, né? Elas são mais fechadas, elas não são muito abertas, tá? E agora eu vou responder as perguntas de vocês. Essa é a minha percepção a respeito das mulheres indianas. Elas ocupam o mercado de trabalho? Sim, elas ocupam o mercado de trabalho, sim. Muitas delas trabalham, principalmente nas grandes cidades. Mas, claro que isso é uma coisa que está sendo gradual. É uma evolução gradual na sociedade indiana. Não são todas as mulheres que trabalham fora ainda. É, assim, muitas tem... Muitas ficam em casa, né? Cuidando da casa. Então, isso está mudando gradualmente. Elas se casam por interesse financeiro ou por amor? Muitas vezes elas se casam por interesse financeiro. Elas não são como nós, ocidentais, que pensam no romantismo, que pensam no amor. Eles são um povo, no geral, que casam, sim, por interesse financeiro. Principalmente as indianas. Os homens, eles até são um pouquinho mais, assim, por esse lado romântico. Mas é... Também eu diria que é enganação, viu? Muitas vezes. Mas tudo bem. Elas são bem mais interesseiras. São, sim, materialistas, muitos deles, tá? Principalmente nas grandes cidades. Então, sim, elas se casam por dinheiro. Elas não pensam no amor, na maioria das vezes. Elas são pessoas mais práticas. Elas são mulheres práticas. O que as mulheres indianas pensam das mulheres brasileiras? Olha, eu nunca... Sinceramente, eu nunca perguntei pra nenhuma indiana, né? O que é que elas pensam sobre as mulheres brasileiras. Mas eu acredito que muitas delas não gostam de brasileiras e nem de estrangeiras, porque um dia eu fiquei em Jaipur. Quando eu estava, assim, nos meus primeiros dias turistando na Índia, né? Da primeira vez que eu fui, eu fiquei em uma pensão lá em Jaipur, na cidade de Jaipur. E elas me olhavam, cara, eu fiquei tão constrangida. Só tinha eu de estrangeira lá. Eu fiquei uma noite lá. Não aguentei ficar mais que aquilo. Elas me olhavam de um jeito com tanta... Eu não sei dizer se é raiva, se é inveja, mas elas me olhavam de um jeito muito estranho. Eu não gostei. E eu não digo que são todas que são assim, mas, meu, tem muitas delas que não gostam de estrangeiras. Eu acabei de falar, né? Que é muito difícil fazer amizade com elas sendo uma estrangeira, justamente por isso. Quando tem um bebê, a indiana fica na casa dos pais por um tempo até retornar à casa do marido? Depende, mas algumas vezes sim. Algumas vezes elas ficam sim na casa dos pais. Elas voltam para a casa dos pais para a mãe delas ajudar a cuidar do bebê. Isso lá acontece. Quais são os defeitos mais comuns das indianas? Elas são muito dramáticas e muito manipuladoras. Isso é um fato. Elas são safadas ou muito conservadoras? Então, para a sociedade, todo mundo, todo mundo mostra uma imagem de bonzinho e conservador. Na sociedade indiana, eles têm muito essa coisa de se importar com sua reputação, se importar com o que os outros pensam. Então, sim, eles vão se portar, elas vão se portar como conservadoras na sociedade. Agora, se elas são safadas, cara, olha, conheço muitas, viu, que eu tenho ranço até hoje por causa de muitas coisas que aconteceram. Olha, elas são safadas, viu? Elas se fingem de santas, mas muitas delas são safadas, na verdade. Pois é, é a realidade. Qual é a importância da mulher indiana na sociedade? Se você for perguntar para um indiano, ele vai falar assim, que a mulher é considerada como se fosse deusa. Como se fosse a deusa do lar. A deusa, né? Mas eu sempre digo que ela é considerada a deusa da cozinha, porque eu só vejo mulheres indianas na cozinha. Claro que, como eu falei, está mudando. Muitas trabalham, né? Mas, ainda assim, eu acredito que importância mesmo, ela é vista como a cuidadora dos filhos, cuidadora do lar. É essa a importância que a sociedade indiana dá para elas, entende? É diferente do ocidente. Quais cuidados terapêuticos caseiros elas usam para doenças comuns, como a gripe? Olha, geralmente, muitas, não só as indianas, mas os indianos no geral, eles usam medicamentos homeopáticos e ayurvédicos, tá? Eu gosto muito, inclusive, da linha homeopática e da linha ayurvédica. Eu acho que funciona muito sim, dá muito certo. Então, eu acredito que dessa forma. Agora, você falou remédios caseiros, né? Como eu falei, tem vários remédios caseiros ayurvédicos mesmo, né? Tipo, você toma, quando você está gripado, você toma uma água morna com um pouco de cúrcuma, que é aquele pó amarelo, né? Que, em híndia, a gente chama de haldi. Gengibre, também pode fazer, tipo, uma água fervida com gengibre, aí você coloca o haldi, que é a cúrcuma, e talvez um pouco de canela, depende, assim. Tem coisas desse tipo que eles tomam bastante quando estão gripados. Quando elas ficam viúvas, elas não se casam mais, ou elas estão livres para se casar novamente? Na sociedade indiana, realmente, quando elas ficam viúvas, mesmo o marido morrendo, elas ainda fazem parte da família do marido. Então, muitas vezes, elas ficam até mesmo morando, né? Morando com a sogra, como sempre foi, porque, no geral, elas moram com a sogra. E o marido morrendo, ela vai continuar com a sogra, vai continuar ali, na casa dos sogros, ou talvez ela volte para a casa dos pais, né? Porque agora a situação das viúvas está mudando bastante. Mas eu acho que se casar de novo legalmente, eu não acredito que elas façam, talvez até mesmo por causa da reputação delas, né? Como eu falei, elas se importam muito com a reputação. E quando o marido morre, não é bem visto ela se casar de novo, entende? Na sociedade indiana. E até uns tempos atrás, as viúvas sofriam muito, e ainda sofrem em alguns lugares da Índia. Elas usam roupas ocidentais? Usam muitas delas, nas grandes cidades elas usam sim. Queria saber como elas lidam com a menstruação. A sociedade indiana vê a menstruação como um tabu. Muitas indianas até fingem, sabe? Fingem que não menstruam, porque é uma coisa vista como impura. É tipo uma impureza, é uma coisa que não é bem vista na sociedade indiana. E é uma coisa ridícula, né? Uma visão ridícula, porque, caramba, né? A menstruação é uma coisa natural da mulher. Mas ainda assim é um tabu. Então muitas meninas nem sequer compram absorventes. Muitas acabam contraindo infecção, né? Porque elas não usam métodos corretos pra estar ali, né? Tampando a menstruação, não usam absorventes, enfim, é bem complicado. O que acontece com uma mulher indiana que trai o marido? Isso vai depender da família. Mas assim, eu nunca presenciei uma situação dessas pra dizer o que é que acontece. Isso vai depender do marido. Se o marido descobrir, talvez ele bata nela. Não sei. Realmente não sei. Elas são ciumentas? Sim, são ciumentos. Bota ciumenta nisso. Eu quero saber o que elas usam na praia, porque não pode usar biquíni. Não é que não pode, mas assim, elas não usam, porque é mal visto, sabe? Geralmente nas praias indianas, quem usa biquíni são as estrangeiras, porque as indianas mesmo não usam. Geralmente elas vão de roupas normais. Tipo, normal mesmo. Uma camiseta, uma calça legging, uma curta, que é aquela bata indiana e a calça legging. Até mesmo de sari. Já vi mulher na praia de sari. Já vi mulher de burka na praia, porque tem muitas muçulmanas na Índia também. Então, isso pode acontecer. Como é o tratamento para as mulheres indianas que resolveram não se casar? Geralmente elas são obrigadas a se casar. Quando elas não casam, elas não são bem vistas. Não são bem vistas, mas é muito raro uma mulher indiana não se casar justamente porque a família se obriga. E se ela... a família obriga, aliás. E se ela não se casar, a família faz chantagem de que vai expulsá-la da casa. Essas coisas, viu? Na Índia existem mulheres de cabelo crespo? Existe sim, principalmente no sul. Já vi várias mulheres do sul que têm o cabelo crespo. São muito lindas, a propósito. O que elas fazem no cabelo? Pra ter aqueles cabelos maravilhosos. Elas geralmente usam óleo de coco. Ou elas usam também óleo de amla. Que é um óleo que tem especialmente na Índia. Ou até mesmo óleo de mostarda. Vários tipos de óleos pra hidratar o cabelo. É dessa forma que elas fazem. Elas procuram homem pra casar ou é ao contrário? Geralmente é a família que procura o homem pra elas se casarem. E agora é muito difícil ter uma indiana que tem a livre escolha pra escolher o homem com quem ela vai se casar. Isso até acontece, mas geralmente é a família que escolhe. Isso nem é só pra mulheres, mas é pra homens também. Elas têm liberdade de andar na rua sozinha? Elas têm. Assim, nas grandes cidades, como eu falei, elas têm. Elas têm liberdade. Mas assim, em muitas cidades menores, principalmente em estados como Hariana e Uttar Pradesh, eles pensam que uma mulher sozinha na rua depois das sete horas da noite só pode estar dando sopa. Por isso que tem tanto estupro. Infelizmente, é uma mentalidade bem escrota que muitos homens indianos têm. Elas se depilam? Eu acredito que sim. Mas eu não sei que tipo de depilação que é, porque assim, eu tenho, como eu falei, é difícil fazer amizade com elas. As amigas que eu tenho, eu não tenho liberdade pra perguntar sobre essas coisas, entendeu? Então, não sei, gente. Existe alguma mulher indiana mais independente que estuda e trabalha? Já respondi essa pergunta. Existem mulheres que trabalham sim. E claro, elas estudam. Muitas delas estudam. Mas assim, algumas vezes, assim, muitas vezes, elas estudam pra ter um currículo de casamento. Não é nem pra elas arrumarem uma profissão. Mas é um currículo de casamento, sabe? Pra ela falar assim, pra família do marido, né? Que ela vai se casar. Que geralmente é marido arranjado. Ah, olha só, eu tenho diploma de medicina, de engenharia. Mas no final das contas, ela nem vai acabar trabalhando naquilo. Não é só pra ela mostrar pra família do marido que ela tem um bom currículo pra se casar. Mas assim, no geral, elas estudam sim. E claro, existem mulheres independentes. Não são todas que se submetem a isso, mas é bem difícil. Realmente elas casam virgens? Algumas sim, algumas não. Algumas fingem que casam. Mas não, não são virgens. Mas depende. Realmente é uma coisa que é muito difícil responder, porque algumas sim e outras não. A mulher indiana é submissa ao marido? Sim, elas são. A maioria. A mulher indiana não gosta de cuidar do corpo? Assim, a sociedade indiana tem uma outra visão a respeito de cuidar do corpo. Muitas vezes elas estão um pouquinho mais cheias, porque eles gostam. Eles dizem que uma mulher cheia enche uma cama. Tanto é que eu, sendo magra do jeito que sou, eles falam, nossa, mas você não come? Nossa, que magra. Que absurdo. Pra eles, a mulher tem que ser cheia. Então, eles têm uma outra visão de estética. Elas são vaidosas e higiênicas? Elas são vaidosas do jeito delas. Tem muita mulher indiana que veste umas coisas extremamente brega, na minha opinião. Outras já são bem vaidosas, vestem pulseiras. Assim, é o visual completo. É pulseira, é o cindur. Isso pras casadas, né? O cindur é um pó vermelho que coloca aqui pra demonstrar pra sociedade indiana que ela é casada. É brinco, é colar, é piercing. Elas usam muito piercing de nariz. E sari. Assim, elas são. Não no estilo delas, mas são muitas. Outras não, depende. E sobre elas serem higiênicas, sim, assim, eles tomam banho, tá? Não é essa história de que indiano não toma banho. Eles tomam banho, mas só pelo fato de que eles não usam papel higiênico. Muitos ocidentais acham que eles são porcos, mas não é isso. Eu, sinceramente, acho que é muito mais higiênico a maneira deles limparem suas necessidades, que é com água, né? Com ducha, do que com papel higiênico. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Eu agradeço pela participação de vocês. E mandem suas sugestões de vídeos para mim no Instagram. Sigam-me nas redes sociais, que vão aparecer aqui na tela. E se você quer fazer uma viagem para a Índia, por favor, fale comigo. Nesse momento, estamos em um momento de pandemia, por isso que eu não estou enviando o roteiro para ninguém. Mas em breve as coisas vão se normalizar, eu espero. Portanto, se vocês têm interesse, me sigam lá no Instagram para ficar sabendo das novidades sobre turismo e sobre outras curiosidades a respeito da Índia. Então é isso, namaskar e até a próxima.